O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair do lar Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E eu olhasse minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair do lar Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe naquele dia Eu olhasse minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Você E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar 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 Obrigado.